Olá, galerinha! Olá! E aí? Sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal. Se você gostou da introdução, tamo junto. Deixa o like aí agora, deixa eu me arrumar aqui. Pra gravar esse começo aí, rapaz. Sui. Mas vamos lá. Salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal, Preula Games. E de novo com a Facecam aqui, agora vai ser permanente. Então já peço que você humildemente se inscreva. Mais uma vez, eu ponho pra cá. Pra tá me ajudando. E caso eu estiver olhando pra cá e não pra cá, vocês relevem. Tô aprendendo ainda a usar esse treco aí. Então, sem enrolação, sem demais eronga, solta a vinheta e bora pra play, moleque! Bom, já estamos aqui dentro do jogo. Já tá aparecendo pra vocês ali na telinha. E vamos lá, pra mais uma partidinha do Fasmofobia. Boa noite. Boa noite, bicha. Boa tarde. Você tá onde? Boa noite da onde? Japão, né, querida? Ah, senhora é coeso mesmo, né, amor? Senhora, ó. Fecho. Ai, que delícia! Vou adicionar uns itens aqui. Tá, pode adicionar, meu velho. Tá no Japão. Tá rissa, né, meu amor? Eu sou rica! Fala um japonês aí. Poderosa. Arigato. Ficou, ó, uma bosta. Que merda! Falei que é japa, filho. Mano, vocês estão precisando do quê? Fala pra mim aí. Não sou, já coloquei nenhum de tudo. O resto é vocês que lutem. Tá, vamos ver. Câmera de vídeo. Câmera de vídeo, câmera de... Se for medosa, já vai se adiantando e dando licença. Aqui tem coragem. Deixa eu ver aqui. Câmera de cabeça, vou comprar. E o que é isso, gente? Criança? Ou será que não? Quem é criança? Quem é você? Criança, quem é você? Tá aloprando, moleque. Tá. A gente tem aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vela não precisa de mais do que isso. Tripé não precisa de mais do que isso. Bora, gente. Não, não, não. Sensora infravermelha. Pronto, querida. Dei pronto. É bom saber que eu sou muito querida mesmo. Espera, quem que tá falando? Olha o moleque, espera. O que que tá falando? Eita, mano. Bora, bora, bora. Nossa, que nome mais chato. Oi, eu sou igual. Eu estou sentindo uma treta. Não sei. Não sei. Não é. Fala ali o teu. O teu não é... O teu não é... Não, não é o nome maravilhoso. O teu não é a mais mais, que é a bonitona, a poderosa, a Anitta de pura plástica. Não é você. Fala, cadê a tua voz? Ó, inicia aí, prela. Ó, você não grite comigo, tá? Eu macho, escroto, não grite comigo. Eu sou que eu macho aqui, sou eu. Eu vou estar cá, quando eu tiver. Eita, prela. Tome, cheiroso. Bom dia de novo. Ó, se o fantasma começar a... A caçar, eu vou ficar parada e só. Eu vou sair do jogo, porque eu tenho maior medo. Ó, cadê? Eu tô lendo, desgraçada. Eu sou lendo, desgraçada. Eu sou lendo, desgraçada. Desculpa. Eita, frio. Vamos lá, gente. Desculpa que tipo de fantasma estamos lidando. Me peço o fantasma de caçar com o crucifixo. Capturar uma foto de água suja em uma pia. Utilize o sensor de movimentos para detectar o fantasma. O nome do fantasma é Ruth Thompson. E ela responde a todos, é isso? Responde a todo mundo. Fechou. Tá, vamos pegar aqui uma camerazinha, lindamente. Câmera não. Peguei uma lanterna e agora uma câmera. Vamo lá. Bora que bora, gente. Ah, moleque, ficou mais ouveio. Pá, desligue. Pô, eles não vêm, então. Para de chorar, crianças. Fica aí no narrão, então, querida. Monitora mais ou uma coisa. Tá bom, fica aqui na... Caraca, ele tá aloprando o menininho, bichinho. Bom, aqui a temperatura tá safe por enquanto. Vamos ver se a gente acha uma temperatura baixa aqui. Bom, o cara já tá ali. É aqui mesmo, 9 graus. É aqui mesmo, 9 graus. É aqui, seus priu, lá. Vê aí, vou colocar a câmera, vê aí se aparece alguma orb aí. Quem tiver na van, vê se tem orb aí na câmera. Ó, deu zero grau aqui. Ele quase deu menos zero, não. Beleza, beleza. Alguém tá com o Spirit Box? Beleza. Se possível, traz o bagulho que é ultravioleta lá, que você vê as digitais do bicho. Ô, criança, se tu não for entrar na casa, deixa essas merda tudo aí, viu? Espera, eu peguei tudo aqui, ó. Peguei uma câmera pra ir. Quinta coisa. Uma coisa. Deixa eu ver que é uma cruz. Vamos ver se a gente consegue pegar o livro pra poder... Complicar com o bichão lá, bom. O que a gente não tem? Sério? Eu tenho que ter orb, mas dá uma olhada aí, então eu não acredito. Dá uma olhada, porque eu não acredito nele, não. Deu menos de zero? O teclado tá. Deixa eu ver se eu acho alguma orb. Cadê a câmera que eu coloquei lá, mano? Tá dando uma respiração aí. Eu acho que é temperatura baixa, hein, nesse banheiro, quem tá no banheiro aí, ó. Saiu agora. Mano, eu vou lá pra ver porque eu tô achando que tem temperatura baixa, sim. Vou ver essa unidade. Pegar o MF? Vamos lá. Eu tô aqui, eu tô aqui. Calma aí. Ruth Thompson. Ruth Thompson é o nome dela. Mano, por que que tem uma câmera aqui, velho? Não faz sentido nenhum. Eu posicionei a câmera lá, alguém foi lá e tirou. Vou pegar o teclado aqui, velho. Posicionar a câmera naquele banheiro de novo, porque alguém foi lá e tirou. Galera, tem Spirit Box. Ô, tem Spirit Box? Deixa eu anotar aqui. Tá, Spirit Box. Eu nem lembro se era aqui mesmo, nesse cômodo, sei lá. Olá, galerinha. E, mano? Tá procurando ordem? Aí, coloquei. Tá procurando ordem, escrita ou impressão digital. Ai, meu Deus. Tá do meu lado. Mano, eu me tranquei bem no cômodão de onde ele tá. Tá subindo, tá subindo Moleque, que a gente tá ficando tudo Calma Tá tacando ainda Gente, se você estiver ouvindo o barulho desse recado É a perna da minha mãe, tá? Tá, então me ignore, pelo amor de Deus Mano, ele não para de atacar Tá aqui, tá aqui do meu lado Parou, parou Deu... Aqui deu MF2 só, hein É isso aí Óbvio Óbvio Nem era isso que eu era pra pegar, mas tá safe Tá, tá, não quero isso Quero luz violetra Violetra Deixa eu ver essa aqui Pega aí, mano Ah, eu não consigo pegar o bagulho Deixa eu ver se tem orb lá Tá tacando de novo, gente Tá tacando de novo Tem orb, sim Tem orb, tem orb Tem orb, tem orb, gente Aqui, ó Tem orb, tem orb, tem orb, tem orb, sim Só olha lá no monitor Tem uma orbzinha branca que ela fica passando Na frente da câmera Então a gente... Alguém morreu aí? Tá todo mundo safe? Tira a foto do corpo Tira a foto do corpo Não Mano, é, eu queria ver como... Pegar a câmera pra tirar a foto do corpo Mano, o moleque é mó cagão, velho Dá bem, né Deixa eu ver Pegar aqui a câmera Pronto Tá, então tá faltando o quê? A gente tem... A gente achou orb É... Foi orb, mas o quê? É... Não, foi orb, spirit box Temperatura baixa Se foi, a gente já tem todas as provas Vou colocar aqui É... Temperatura baixa Porque eu vi... Aquela respiração Então eu acho que é temperatura baixa Tudo indica que seja Mari, viu Pelas... Pelas evidências aí É Mari Ou Maré Sei lá Vocês viram se tem pia suja pra gente tirar foto? Ó, tá atacando Ixi Alguém vai morrer mais um lá, mano Tá Utilizo sensor de movimento Capturar uma foto de água suja em pia E impeço o fantasma de casa do crucifixo Descubra que tipo de fantasma estamos lidando É uma Mari, né Preciso tirar foto, cara Se o cara não morrer lá Eu vou tentar tirar uma foto E o sensor de movimento? Deixa eu ver Ó, vou pegar aqui o sensor de movimento Pegar uma câmera de cabeça também Que eu não peguei isso aqui Ó, ele tá lá em cima Coitado, mano Ele tá só... Ele tá lá em cima, ó Tô vendo ele daqui, ó Apaga a luz, doido Tem que apagar a luz Senão ele vai ser enrabado pelo fantasma Vou tentar abrir a porta Parou, parou, parou já Vocês viram se tem pia suja? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo já Pode, normal Essa foi safe Essa foi safe Não teve muito fantasma Não teve muito susto Então eu vou tentar cortar já pra próxima O vídeo vai ficar um pouquinho grande Mas vai valer a pena Tá bom, idioto Vou cortar já pra dentro da partida Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto